O chefe regional do Instituto Água e Terra, o IAT, aqui de Moarama, deu orientações para a população para o caso de encontrar animais silvestres. No começo dessa semana, uma cobra da espécie sucuri foi encontrada na rua Bahia, que fica localizada na Zona 2, aqui na cidade. Veja o que ele diz. Toda vez que você encontrar um animal silvestre, nunca tenta pegar. Sempre entre em contato com alguém, tente se afastar do animal, entre em contato com alguém do IAT, da Força Verde, do Corpo Bombeiro, para ir resgatar esse animal da maneira correta e da forma correta que tem que ser feito. Então, nunca tente capturar um animal, não sabendo o tipo do animal que é, às vezes pode ser peçonhento ou não. Então, sempre tente se afastar e depois chamar alguém de algum órgão competente para resgatar esse animal. A cobra foi encontrada por uma moradora da localidade, que logo após perceber a presença do réptil, avistou uma equipe da ROCAM, da Polícia Militar, realizando ronda nas proximidades. Ela solicitou a ajuda dos militares. Os mesmos isolaram o local e acionaram a presença do corpo de bombeiros para realizarem a captura da maneira correta. Posteriormente, o animal foi entregue no IAT de Humoarama, passou por exames de rotina e algumas horas depois, já no fim da tarde, a cobra foi devolvida à natureza. Segundo os representantes do Instituto Água e Terra de Humoarama, ela possui aproximadamente 1,60m e estava com a saúde estável. A população pode acionar o apoio dos órgãos competentes pelos telefones 44-3623-2300, diretamente do Instituto Água e Terra, e também o 44-3624-7630 da Polícia Ambiental.